Você não pode fazer um contrato com um jogador, vou pagar ele 150 mil, mas se você jogar 60% no time principal, você vai ganhar 10 milhões. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Agora eu vou dizer uma coisa, a culpa é do empresário? Não. A culpa é do dirigente que aceitou e do presidente da época que era o Mufagrelli. Porque qualquer contrato envolvendo Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, o regime é presidencialista. Mas nesse caso tinha um comitê de futebol. Sim, mas não vale nada se não tiver assinatura do presidente, não vale nada. Mas o clube estava loteado. Não importa, mas você não registra na CBF, não registra na federação sem a assinatura do presidente. Sim, mas o clube é loteado. O regime é presidencialista. Clube loteado, Ronaldo. Não importa, é loteado, é loteado. Agora o presidente podia olhar, não, isso aqui eu não concordo. E vetar. Ele poderia vetar. Não vetou porque estava o Montenegro acertando tudo lá direitinho. Como é que é? Gestão de futebol, essa coisa toda. Ele sumiu também, não apareceu mais. Entendeu? Então agora o Sérgio pegou uma banana desgraçada para descascar. Pegou uma banana que o Botafogo caminha para ir para a Série B. Ainda pega uma banana de 10. Botafogo não tem dinheiro para pagar o rapaz. Não, esses 10 milhões aí, na justiça, vão virar 30, 40 milhões. O problema não é o valor de 10 milhões. O problema não é o valor de 10 milhões. 10 milhões é muito ou pouco? Depende. Por exemplo, o presidente do Botafogo disse que se o Botafogo cair, toma um prejuízo de 100 milhões, correto? Bom, se daqui para frente o Pedro Raul marca gol em todos os jogos e livrar o Botafogo da queda, 10 milhões é pouco. Então, 10 milhões não se discute. O que se discute é o motivo dos 10 milhões. Você pagar para que um atleta tenha como meta jogar 60%, é como se você não estivesse acreditando na possibilidade daquele cara perna de pau, que não é o caso do Pedro Raul, vindo de uma cirurgia grave, que não é o caso do Pedro Raul, jogar. Tipo, eu não acredito que esse cara vai jogar. Amigo, se tu jogar, eu vou te dar 10 milhões. Se tu jogar 60%, o cara tem que estar... Como titular. Como titular. O cara tem que estar como titular. O cara tem que estar muito arrebentado para você fazer um desafio desse. O mundo hoje, moderno, estipula metas para os profissionais. Sim. Só que essa meta é completamente aceitável. É claro que o que assusta todos nós hoje é o fato do Botafogo estar na situação que está, mas a meta do jogador foi batida, porque ele está jogando. Então, mas o problema é a meta. É isso que está nos assustando com o valor de 10 milhões. Mas o mundo hoje... O mundo hoje, se ele não tivesse jogado, machucado, reserva, não tivesse tido esse desempenho que ele teve até agora, ele não estaria apto para receber. Eu não sei quem fez o contrato, não sei quem assinou, não sei quem deveria vetar. É que nós estamos discutindo hoje uma situação de 10 milhões de um jogador, na situação que está o Botafogo hoje, que talvez vá para a segunda divisão. E aí isso tudo assusta. Eu não estou discutindo com 10 milhões. Mas se você pegar, se você pegar no início o jogador, o que ele fez no Atlético Goianiense e a possibilidade dele se tornar o que ele estava sendo no Atlético Goianiense, 10 milhões não é muito para esse jogador, não. Naquela época não é muito. Não, aí eu pego o seguinte. Não é muito. Não é muito. Não é muito. Não é muito. Não é muito hoje. Se ele estava bem no Atlético e Goianiense estava mesmo, mais um motivo de você não colocar como meta a ridícula meta, desculpa a redundância, de jogar 60% como titular. É uma meta muito baixa. Desculpa, quem fez essa meta fez para pagar. É a mesma coisa do que eu fazer um desafio a você, Dilson. Se você apresentar 80% dos programas, eu vou te dar um bilhão. É claro que você vai apresentar. Quem fez a meta fez para pagar. Eu vi e respeito a sua opinião. Eu penso completamente diferente. O Botafogo é dono de 70% desse jogador. E se coloca ele 60% dos jogos, de 100 jogos, você joga 60%, olha que valorização que esse jogador teria agora para o Botafogo vendê-lo. Eu também acho. É meta. O mundo moderno hoje, mas não é meta. O Cícero jogou... O Cícero está no mesmo sistema. Que é o mesmo empresário, no mesmo sistema. Nos últimos clubes que o Cícero jogou, ele não chegou a jogar 30%. Aí você coloca o Cícero como meta de 60%, jogando. E o salário? O salário pequeno. E se você atingir a meta, você vai tendo bônus. É isso. Eu não estou aqui defendendo. Você acha muito 60%? Eu estou olhando um mundo moderno. Aí você pega o Diego Cavalieri, que estava lá, no saldo fluminense, com aquele problema todo. Já atingiu a meta também. Atingiu a meta. Mas ele produziu. Agora, se o resultado não vem, isso é uma outra história. O Diego Cavalieri não jogou? Jogou. Alguém está com saudade do gatito? Ninguém fala no gatito. O Cícero não estava aí jogando? Ele foi afastado, ficou fora, voltou. É uma questão discutível. Mas um jogador que não joga em lugar nenhum. Muito Edilson. Um jogador que não jogava mais em lugar nenhum. Você contrata o jogador. Mas qual é a meta que você colocaria? Em cima desse jogador, pagando pequeno. O salário do Pedro Raul, pelo que eu tive apurando, tive lendo, não chega a três dígitos. Ou seja, não chega a 100 mil reais. Pois é. No jogador com a idade que ele tem. Com o potencial que ele tem. Você colocar meta em cima desse jogador e você ter 70% dos direitos econômicos dele, foi um baita do negócio. Agora, ele hoje é, na minha opinião, o melhor jogador desse time do Botafogo. É o melhor jogador desse time do Botafogo. Nós tivemos um exemplo aqui, que a gente fala aqui, eu falo muito aqui de sangue. Falo muito aqui de sangue. Nós mostramos ontem aqui, ele falando lá, gente, essa bola tem que vir. Ele se manifestando de alguma maneira, porque a bola tinha que chegar. Não foi isso que nós mostramos ontem aqui, depois do jogo? Durante o jogo, ele reclamando, ele pedindo para o time vir e tal. É o que a gente estava cobrando. Eu achei até que o Cícero pudesse exercer essa função de liderança e dizer, opa, é comigo agora e vamos embora e vamos embora e chamar todo mundo para ser um técnico dentro de campo, que acabou que o Cícero não exerceu essa liderança. E ele aqui, fez esse gol contra o Flamengo aqui que o VT mostrou no Carioca, todo mundo está dizendo que era um fenômeno. Não é verdade? Aí houve uma queda junto com o time do Botafogo e ele agora voltou a jogar de novo. Olha quantos gols ele tem feito nos últimos aí, batendo pênalti com personalidade. Tem feito gol, fez gol contra o Coritiba, que deu uma vitória. Num time que está todo mundo dizendo que é o pior da história do Botafogo, ele consegue se sacar. É só isso que eu queria colocar em relação a esse assunto. Você acha que ser titular em 60% dos jogos é muita coisa, é pouca coisa, mais ou menos? O que é? É uma meta estabelecida. Eu sei, mas você acha que essa meta é muito pouco? Para um garoto. Eu vou voltar ao que eu disse a você. Se você coloca 60% num patrimônio como meta, que você tem 70%, que é um valor alto, que o Botafogo costuma fazer negócio em que o empresário fica com 60%, o Botafogo fica com 40%. E nós já criticamos muito isso aqui. Nesse caso, o Botafogo tem 70%. E você coloca 60% como meta de titular desse jogador, num que você tem 70%, é um baita do negócio, na minha visão. Eu acho a meta muito baixa. Na minha visão comercial. Eu acho a meta muito baixa. Na minha visão comercial. Ele chega agora no final do ano, agora aí, o Botafogo caindo. No momento, vamos botar hoje. Não, final do ano não, já passou. É, final do ano, final do campeonato. Mas vamos botar hoje. Não posso falar do futuro nem do passado. Hoje, é um jogador observado por todo mundo? É. É um jogador que tem mercado? Tem. Ele. E você tem 70% do passe dele. O Botafogo. Mas você teria 70% com ou sem meta, né? Sim, mas se ele não tivesse batido a meta, ele não estaria valorizado no mercado. Eu acho que o nosso ponto de discórdia é que eu acho que a meta foi muito baixa. Estavam dizendo que ele era um jogador da noite. Você lembra disso? Lembro. De que bebia muito, vários vídeos rodando por aí. Aí a torcida queria que ele jogasse. Larga a noite. Eu falei, não, fica na noite e vem jogar. E faça os gols que estão precisando. Nós temos o Romário, Renato Gaúcho e tantos outros aí que eram da noite, da noite, da noite e da noite. E cada vez que a bola bochechava, o que acontecia? Mas aí, guardadas as devidas proporções. Não estou falando de... comparando futebol. Não pode comparar. Eu falo da noite. Você entendeu o que eu quis dizer? Estou falando da noite. Então a torcida falou, tira ele da noite porque ele tem que jogar. Agora o cara joga, bate a meta e a galera está reclamando. Eu não entendo, entendeu? Ele jogou, rapaz. E chega valorizado. E se bobear, é o jogador que vai botar em dia, vai fechar o campeonato do Botafogo com grana. E se bobear, é o jogador que vai dar o fôlego para disputar a Série B. Com uma venda. E quanto que vale um jogador desse hoje?